Vamos agora trazer o giro de notícias com a Simone Oliveira, as notícias da região centro-oeste e sul de Minas. Olá Simone, bom dia. Bom dia Edgar, bom dia Paulo, bom dia a todos. Começamos o nosso giro de notícias pelo centro-oeste de Minas. Em Abaeté, um acidente entre dois carros matou três mulheres e deixou outras quatro pessoas feridas na BR-352 na tarde desse domingo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um Corolla seguia sentido Martinho Campos quando o condutor perdeu o controle da direção e invadiu a contramão. O motorista de um gol jogou o carro para a faixa da esquerda para evitar a batida. O motorista do Corolla tentou retornar para a faixa da esquerda causando a batida. Três passageiras do Gol, sendo duas de 63 anos e uma de 36 anos, morreram presas às ferragens. O condutor do Gol sofreu ferimentos leves e foi levado ao hospital, assim como os três ocupantes do Corolla, de 33, 39 e 45 anos. Em Bom Despacho, um idoso de 69 anos foi resgatado após cair dentro de um silo subterrâneo numa fazenda. Segundo o Corpo de Bombeiros, o silo tem uma profundidade de 7 metros. A causa da queda não foi informada. Ainda, segundo os militares, o idoso estava consciente e não tinha ferimentos aparentes ao ser resgatado. Em Divinópolis, a Polícia Militar Rodoviária atendeu ocorrência de atropelamento na rodovia MG 050. O condutor de um carro disse que o pedestre atravessou a pista empurrando uma bicicleta. O motorista disse que tentou desviar, mas não conseguiu evitar o atropelamento. A vítima é um idoso de 63 anos. Ele foi socorrido com ferimentos graves. Em Passos, um carro pegou fogo após ficar preso numa vala em um canavial. Segundo informações da família do proprietário do veículo, o condutor de 78 anos estava indo para um rancho, quando, ao passar pelo canavial, o carro começou a patinar na estrada de terra. O motorista entrou com o carro na plantação de cana, mas o local estava coberto por palhas secas e o veículo ficou preso em uma vala. Diante da situação, o condutor acelerou o carro para tentar sair do local, mas começou a ver uma fumaça saindo da parte de baixo do veículo. Em seguida, o carro pegou fogo. Ninguém ficou ferido. Ainda em Passos, a Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu um homem por atear fogo em vegetação. Segundo a polícia, o suspeito foi flagrado por fiscais municipais ateando fogo em uma vegetação ao lado da residência dele, causando um incêndio de grandes proporções. Ele foi contido pelos fiscais que acionaram a polícia. De acordo com a polícia, o indivíduo confessou o crime. Na rodovia MG 050, um homem de 67 anos morreu num acidente entre Itaú de Minas e Passos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, testemunha disse que a caminhonete S10 seguia sentido Itaú de Minas e que um pneu estourou, fazendo o condutor perder o controle direcional. O veículo saiu da pista e capotou diversas vezes. O motorista morreu no local. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda. O motorista morreu no local.